Eu vou mostrar pra vocês a minha mala de cabelo Já tinha começado a gravar esse vídeo, só que minha câmera dá pau, então tem que tirar tudo e fazer tudo de novo Seguinte, eu vou mostrar pra vocês, assim, os pincéis, tanto de pele como de olhos, eu levo aqui Porque a minha mala de cabelo não cabe, né? Vocês sabem disso, né? Não cabe lá, então eu coloco aqui Então aqui vai a de... Bom, os pincéis estão aqui Agora, nesta malinha, escrita Mr. Dunn, vão outras coisas Lencinhos umedecidos Necessaire com grampos grandes, pequenos, pretos e loiros Algodão Lencinho de papel Você aqui tá até... Coixinha... Coisou, mas lencinho de papel É... Pente... Vertix Quem tu tá comendo? Para! Deixa eu te pentear Deixa eu te pentear Vem cá Deixa eu te pentear Aqui, ó Deixa eu te pentear Vem cá Venha mostrar pras meninas que tu tá penteando Vem Vem Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Tô penteando com a minha mãe Tá... Raquete Escova de raquete Escova hiper grande Hiper, hiper, mega, ultra grande Escova mediana Escova um pouco menor Mediana, mas menor Escova pequena Esta daqui Então Todas As escovas Pentes E etc Eu tô procurando meus pentes de cabo Maior E de cabo E de... Fino Só que eu não tô encontrando Não tô encontrando Tem que ter, tá, gente? Um pente de... Pente fino E o outro Então, essa daqui Vai aqui Ó Escovas Pentes Grampos É... Tá fazendo teu osso pra cá? É... Pentes finos É... Lencinhos de papel E etc Nessa daqui Eu levo Bobes Deste tipo Grosso Mediano E... Pequeno São esses três Nesta daqui Aí eu enrolo assim E coloco aqui do ladinho, tá? Nesta necessaire aqui Eu guardo Fio de solar Coloquem isso aqui no de vocês Colo... Coloquem fita Pra não sair, gente Eu já perdi muita coisa Muito produto E lambuzei todo o material Que eu perdi Sem colocar uma fita crepe Pra não abrir nada, tá? Coloquem Coloquem Pode ficar feio Mas eu prefiro que fique feio Do que desperdice Por exemplo Esse daqui Acabou todinho Esse aqui era do John Frieda Tá? Era Porque eu só tenho agora Acho que Dois dedos de produto aqui, ó Porque desperdiçou Tá? Esse aqui é um gel Pós-barba Bozano Muito bom Os meninos sempre me pedem Pra fazer a barba É... O... Creme de barbear Pra limpar os pincéis Contém um grama Giletes Esse aqui, ó Tem desta Tem desta Todas Não podem estar usadas Né, gente? Usou Deu Joga fora Este daqui É aquele spray de volume Do John Frieda Para... É... Mousse Extra Forte Datante Pincel De cabelo Caso necessite É... Iluminador Creme iluminador Tá? Muito importante ter Para as meninas Para elas usarem Deixa eu botar aqui Aí eu coloco aqui Coloquei aqui Agora A outra necessaire Vai Mousse Esse aqui é de Reduz volume E dá brilho Mousse Fixa Modela E dá brilho Mousse Facilita o penteado Spray Para... Dar uma bronzeada E brilho Esse aqui é da Sally Hansen Acho que é isso É pra dar brilho Tá? E aqui Acho que cabe Cabe Um... Burrifador Que é muito importante ter Um pouquinho Gel Com brilho Bastante brilho Esse gel tem Tá? Também Com fita adesiva Porque se não Gente, cai E vira manhaca Perdi um dia inteiro Continuando Já colocamos aqui Aqui eu encontrei Esse pente, ó Que é com esse cabo Isso aqui vocês tem que ter Então colocaremos Aqui novamente Agora Babyliss Babyliss eu tenho este Babyliss Mediano Para grosso Esse aqui é o 1x4 Está aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas está aqui, ó Esse aqui é da Taif Uma das melhores marcas Para cabelo Que eu já vi Então Utilizem Este Babyliss aqui Já coloco aqui, ó Este Babyliss aqui Ele é menor É o da Revlon Ele é menor que aquele Esse aqui Cara, não sei Da onde é Da onde é não Da Quantas polegadas tem Mas esse aqui Ele é mais fino Que este Mais fino Tá Então esse aqui Da Revlon Ele é mais fino Que aquele ali Então já Esse aqui também É muito importante Agora Este daqui Ele é muito mais fino Muito, muito, muito Muito mais fino Taif também, tá Para cabelos encaracolados Agora esta chapinha aqui É a da Arno Vídeo já com ela Maravilhosa É a minha predileta De longe A minha predileta Minha predileta Para tudo Secador Este aqui Ele é o touch Da Arno, tá Eu deixo ele ligado Ligado aqui sempre, ó Tá Ligou No on também Ligado Então eu coloco a mão aqui Ele liga Tira a mão Ele desliga Então eu não fico Ligando, desligando Entendeu Parei de trabalhar Coloco em cima da bancada Beijo, me liga Ele vem com dois Com duas bocas Eu uso esta aqui Aí eu deixo separadinha Para não quebrar Tá Secador Touch Da Arno Tá E spray Eu utilizo este Da Kaedo Meu, já está acabando Cara Ele é muito bom Muito bom Já fiz vídeo com ele Aliás, vários vídeos Na galera E eu uso este aqui também Da Italian Hair Tá Que também já está acabando É um problema Tenho Três Coisinhas É uma cola É cola barba E etc Não, mentira Esta é a cola Creme E gel Álcool gel Aqui Nesta aqui Eu tenho Um gel Da L'Oreal Tenho mais uma Espuma de barbear Da Gillette Tenho este aqui Que é Tira E coloca Para fazer barba Alguns detalhes Tipo assim E para a sobrancelha também Sabe Ó, isso aqui é da hora Isso aqui é a tampinha Aqui tem um negocinho Que tu É um pentinho Para Tirar assim Sabe A sujeirinha Tá Ó Maravilhoso Comprem É barato É bom É tudo de bom É Tony Guy Pomada para homens Bem espessa Bem gostosa E um óleozinho Da seda Tá Esse aqui Todos estão aqui Juntamente Esse aqui É um Tá aqui guardadinho Mas é um Creme de Brilho Ó Ele tem brilho Sabe Mas eu coloco ele aqui Para ele não derramar Da ProArt É maquininha Para barbear Vai aqui também Tá Máquina para barbear Coisinha Para não cair Aqui eu tenho Tudo de piranha Né Para fazer penteados Isso aqui é uma malinha de sete Tá Que eu já mostrei também em outro vídeo Que é muito boa Para levar para os sites de filmagem Aí eu coloco aqui E aqui E rezo para fechar Bom gente É isso Minha mala Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tudo aqui dentro Agora tem que arrumar Muito bem Para fechar Tá E realmente Eu espero que vocês tenham gostado Que ajude Todos os cabeleireiros E pessoas Que estão entrando Para esse mundo de beleza De cabelo Maquiagem E etc Para que melhorem As coisas E tudo mais Se você não tem isso aqui Não se preocupe Um dia você vai ter dinheiro Para comprar Beleza Se inscreva aqui em cima No canal Favorite este vídeo Aqui embaixo Dê um ok também Tá E comente O que você tem daqui O que você não tem E o que você gostaria de ter Tá bom gente Um beijo E tchau Esqueci de falar Eu levo também Duas tesouras Que estão guardadas aqui No meu quarto Em algum lugar Tá bom Esta E esta Tá A de pentinho E a reta Então Também tem essas tesouras Mas elas cabem aqui facilmente Agora eu estou tentando fechar E rezem Para eu conseguir fechar Porque cada dia que passa É mais Uma tortura Para tentar fechar Aí eu coloco ela assim Ó Pronto Fechou Fechou gente Beijo